Vamos ao teste da batata. Primeira batata média que eles mandaram. 101 gramas de batata frita. Vamos à batata grande que eles mandaram. Ainda caiu duas aqui. 107 gramas. Eu tenho razão. A minha paranoia não era à toa. Não faz quase diferença nenhuma pegar batata média e pegar batata grande. O McDonald's é sacana de nos cobrar um real a mais pela diferença de pegar média para pegar grande. É isso aí. Não, não, não. Tchau, tchau.